Quando pensámos em fazer este evento, para ir para janeiro mais ou menos começámos a prepará-lo e decidimos fazer num sítio agradável, que as pessoas sentissem-se bem e convidar toda a gente ligada à patinagem. E foi isso, escolhemos este local, não fui o que escolhi, fui um colega, trabalhou tudo para isso, disse-me logo a mim, olha, não te metes em nada, a gente vai tratar tudo. E confiei, aliás, é o meu espírito, mesmo na minha direcção, é confiar nas pessoas que estão e delegar, que é a única forma de trabalharmos bem. E quantas pessoas é que, portanto, vão assistir estas comemorações? São pessoas ligadas, como é óbvio, à área da patinagem? Sim, sim, de 23 clubes que temos, da patinagem, é o que é patins, velocidade, artística e também temos agora o skate, atenção. E temos também as nossas congêneres, as associações todas do país, desde os Açores, do Norte ao Sul e também a Federação, também presentes. Portanto, somos à volta de 100 pessoas, não sei ao certo o número de pessoas que são, mas é à volta disso. José, e qual é o balanço que faz destes 50 anos? A patinagem artística, há coisa de 3, 4 anos, teve um crescimento enorme que nós nem esperámos. De 2 clubes, passou para Salberro 12 clubes, tivemos este ano mais de 2 a entrar. Portanto, temos muito, muito atleta, à volta dos 600, Salberro, que é muito bom, que é uma modalidade que está com um crescimento brutal, que eu gostaria também de ter no hockey de patins e na patinares de velocidade e não está a crescer, mas muito ligeiramente. Portanto, e estes anos todos, desta passagem dos 50 anos, houve muitas alterações. Pronto, no início, em 1968, quando se criou a comissão pelo engenheiro Manuel Boia, depois teve uma altura que parou, que foi na altura do 25º, do pré, que até depois de 1986 voltaram outra vez a reabrir a associação e foi aí que ela veio para a Oliveira das Mães. Portanto, tem um historial, muita coisa varia a dizer sobre isso. E foi mudando, teve mais 3 presidentes. Eu estou recentemente, estou desde janeiro como presidente e temos uma equipa que acho que é para continuar e para fazer bom trabalho para a patinagem e mais 50, mais 50 comigo não, com certeza, mas pelo menos mais 50 que eu espero que as pessoas peguem neste espírito de trabalho, porque isto não é só estar nas associações só porque sou presidente ou porque sou vogal, não, é para trabalhar. E o meu espírito é esse. Isto, como se sabe, familiarmente, amigos ficam para trás e por vezes gostam um bocadinho, mas é um espírito, é gostar da patinagem. E o que é que tem a dizer sobre os atletas da Oliveira das Mães? Tenho a dizer bem, os atletas da Oliveira das Mães, como da Aveiro, eu acho que temos grandes atletas da formação, temos aí clubes que estão a começar a trabalhar bem na formação, outros já têm outro a nível nacional e que trabalham já muito bem na formação e temos aí grandes atletas que eu espero e é um desejo que futuramente os vejam nas seleções. Já tivemos alguns, na Oliveira das Mães tivemos o Tiago, por exemplo, eu se calhar vou-me esquecer de alguns, até não vou falar mais nomes, mas tem sido, acho que tem sido muito bom. E nós também trabalhamos para isso, incentivamos para isso. Há coisas que correm bem, há coisas que correm mal, há pessoas que não gostam, mas isso faz parte e isso não nos estava aqui. Claro que sim. José, nesta fase final da entrevista, o que é que quer destacar nestes 50 anos da associação? No fundo, o que quer destacar é mais falar no futuro. Expectativas, portanto. Exatamente, e é isso que eu quero. Aliás, tivemos o exemplo, eu tinha um desejo, que há tempos fiz uma entrevista a vocês, aliás, vocês que me entrevistaram, quando foi a Taça de Portugal em Oliveira, pronto, meu óbvio, tenho que ter alguma isenção, mas claro que eu queria que o Oliveirense ganhasse. E este tempo tivemos uma curiosidade que foi, a São Joãoense subiu, não tivemos hipóteses do Câmara, temos a 3ª Divisão subiu o CDC, a Escola Livre, e pronto, e o Oliveirense ganhar a Taça de Portugal foi muito bom, e é isso que eu quero, para o ano, que tínhamos mais vitórias, não só nos escalões superiores, mas também na formação, que é muito importante. Ou seja, conquistar-se sempre, ano após ano. Ano após ano, e estamos aqui para trabalhar para isso, e que os clubes sintam que a gente estamos ao lado deles. Eu acredito que alguns, vamos menos, pronto, mas isto às vezes não é fácil, mas tentamos nos revezar entre todos e conseguir estar nos sítios, falar com as pessoas, e esse é o espírito.